Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora estou chegando aqui no SBT para ficar com você até as 10h30 com mais um programa Carro Bendez. O programa Carro Bendez é um programa de venda de veículos. Nós atendemos todo o estado catarinense com as melhores lojas e ofertas incríveis para você que quer fazer um grande negócio. Estamos começando o programa deste sábado aqui em Joinville, na Manchester Catarinense. Estou na Avenida Santa Catarina, bairro Floresta. Alto Semi Novos, que atende todo o estado com as melhores ofertas. Bom dia, Jailson. Bom dia, Fábio. É isso aí. As melhores ofertas estão aqui na Alto Semi Novos. Vem pra cá. Muito bem. Confere então comigo. A primeira super oferta é ter pra você aqui na Alto Semi Novos. Este Figet Siena, este é 1.4. Ele é completão. 2.013 de R$ 33,900 por R$ 30.900. Eu disse R$ 30.900. Agora, olha só este Logan. Renault Logan. Este é 1.6. Ele é completão. 2.016 de R$ 45,900 por R$ 42,900. R$ 42,900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas da Alto Semi Novos. Agora, olha só este Fox Prime. Este é 1.6. Ele é completão. 2.011 de R$ 31,900 por R$ 29.900. Apenas R$ 29.900 e o melhor. Aqui o seu Semi Novo na Troca vai receber a melhor avaliação. Quer troco na troca? Vem pra Alto Semi Novos porque aqui tem também. Quer parcelar a entrada no cartão? Vem pra Alto Semi Novos. Quer as melhores financeiras do mercado para aprovação imediata do seu cadastro? Então manda mensagem agora, neste momento, para o WhatsApp que está na sua tela. Afinal de contas, Alto Semi Novos atende todo o estado. Mais uma super oferta. Peugeot 308. Este é um Kuk Silver 2015 com teto solar de R$ 47.900 por R$ 45.900. R$ 45.900. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui na Alto Semi Novos, este Golf Sport Line 1.6 2010, com teto solar, barcos em couro. Vai com multimídia. É maravilhoso. De R$ 37.900 por R$ 35.900. E Jailson, além destas, tem muito mais ofertas aqui no pátio da loja. Muito mais, Fábio. Temos mais de 50 carros em estoque. E todos eles com praticamente 100% de aprovação no financiamento. Então, vem para a Alto Semi Novos. Aqui você vai fazer o melhor negócio. Pode ter certeza. Aqui na Alto Semi Novos, só tem ofertas. Ofertas incríveis. Esperando por você. Tchau. 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 Obrigado.